Let me clear my throat Kick it over here, baby pop And all the fly skimmers Build the P Com CDVA, Dennis, ninguém fica parado Para que procura Build the P Let me clear my throat Build the P Build the P Let me clear my throat Com CDVA, Dennis, ninguém fica parado Para que procura Build the P Let me clear my throat Kick it over here, baby pop And all the fly skimmers Build the P Drop Build the P Build the P Build the P Build the P Com CDVA, Dennis, ninguém fica parado Build the P Build the P Build the P Transcrição e Legendas Pedro Negri